Agora a gente vai falar do drama do seu Antônio, de 83 anos, lutando contra um câncer no estômago. Vamos lá, não acompanha esse caso porque nós estamos acompanhando desde o começo. Muito debilitado, ele não conseguia mais andar, não conseguia descer a escada da casa dele. Aí, olha o que o pessoal tinha que fazer. A família foi então em busca de uma empresa de elevadores domésticos para o que o seu Antônio não precisasse ser carregado pelas escadas. Nós mostramos a primeira parte desse caso aqui no sábado. A entrega do elevador estava marcada para julho, um mês após a compra. O vendedor não entregou. O nosso xerife, nosso querido Jorge Wilson, entrou no caso. A empresa prometeu e instalou o elevador, certo? A gente foi para o caso, a gente pressionou, o Jorge foi lá, deu certo e o elevador foi entregue. Aí eu venho com uma notícia triste para você. Seu Antônio morreu um dia depois da instalação do elevador, ele precisava tanto disso, infelizmente. Vamos ver. O quadro xerife do consumidor hoje está de volta para falar com o Edson e com a Érica. O Edson que é o filho do seu Antônio e a Érica é a Nora. O seu Antônio que trata de um câncer aproximadamente há 15 anos. E de um ano para cá ficou mais debilitado, necessitando, inclusive, de uma cadeira de rodas. Ele preocupado, inclusive, em poder sair para tomar o sol, poder sair no portão da sua casa ou, muitas vezes, ir ao médico. O seu Antônio falou, olha, verifica se tem condições de contratar alguém que faça um elevador. Correu atrás de orçamentos e chegou a uma serralheria. Recebeu lá o serralheiro, lá, na sua residência, fechou a negociação. Ficou estabelecido um prazo, um prazo de 10 dias, para que esse elevador estivesse funcionando na residência do seu Antônio, do Edson e da Érica. Isso foi início de junho. Vamos relembrar essa matéria. Ele me quebrou a confiança, realmente, porque ele me deu um prazo por umas 3, 4 vezes e nenhuma dessas vezes foi cumprido o prazo. Quantos dias agora para cumprir, realmente? Uma semana. Uma semana para você entregar em perfeitas condições? Sim, não, isso aí não é o problema. Uma semana fica bom para vocês? Sim. A gente aguarda. Estabeleceu um prazo, Edson. Sim, estabeleceu um prazo. Cumpriu esse último prazo. Cumpriu? Graças ao xerife do consumidor, tá? E graças a Record. Infelizmente, ele cumpriu o prazo, mas meu pai não vai poder mais usar, porque meu pai faleceu um dia antes de ele instalar o elevador. Seu pai faleceu um dia antes da instalação do elevador? Um dia, faleceu um dia antes de usar o elevador. Tanto é que para a gente locomover ele para o hospital nessa última vez, a gente teve que descer ele pela escada a última vez e ele acabou falecendo sem o uso do elevador. O que aconteceu com ele? O que foi? Qual foi a causa da morte? A causa foi a saturação, né? A saturação e já o quadro que ele vinha sofrendo. Se não fosse pela produção, pelo xerife do consumidor, acho que nem tinha instalado esse elevador. Ele não conseguiu utilizar o elevador? Não, não conseguiu utilizar o elevador. É uma coisa assim, que está lá instalado, a gente não vai usar e se a gente vender, aí a gente tem um outro gasto, que é a reforma, porque a gente fez uma estrutura para poder instalar esse elevador e que se a gente tirar o elevador de lá, a gente também vai ter que gastar novamente para fechar a abertura que foi feita, né? Para o elevador passar. Então, vai ficar lá realmente sem utilizar. A equipe da Record deseja que Deus fortaleça vocês, os nossos sinceros sentimentos. A gente encerra a matéria aqui. Jorge Wilson, xerife do consumidor, é com você no estúdio. Nossa, nossos sentimentos, nossos sentimentos da família. Jorge, parabéns pelo trabalho sempre tão bem realizado. Jorge Wilson é um craque, ter ele aqui na equipe do Balanço Geral é um privilégio. Um abraço, meu amigo. Que pena, que pena para essa família. Que dor sem tamanho, nossos sentimentos.